Atlético contrata 5 primeiras peças para Koudit. Mas antes de eu te falar que peças são essas, gostaria de pedir aqui a sua inscrição no canal, também o seu like nesse vídeo e reavisar para você ativar o sino das notificações para que possa sempre ser comunicado das últimas notícias do seu time do coração. O cara responsável pela parte tática do nosso Atlético Mineiro será o argentino Eduardo Koudit, e isso já é da ciência de todos os torcedores atleticanos. Porém, é necessário saber também que ele contará com a chegada de alguns reforços para ajudá-lo em todo o trabalho no galo. O novo técnico vai contar com 5 caras novas que vão poder estar presentes no dia a dia e contribuir. Os 5 profissionais virão junto do novo técnico para integrarem a comissão técnica, são 5 profissionais divididos nas partes de preparação física, análise de desempenho e auxiliares técnicos. Na minha opinião, a expectativa de nós torcedores é bem grande quanto ao trabalho dele junto com o elenco estrelado do Atlético. Fala aí torcedor do Galão, o que vocês acham sobre essas chegas? Construa um comentário aqui na aba para comentar e dê a sua opinião e assim participe aqui no canal comentando o que você acha sobre esse tema. Vai Galo!